Na tarde da última quinta-feira, dia 12, o grupamento tático operacional, o GTO, prendeu este jovem de 21 anos de idade. Ele é acusado de ser responsável pela venda de drogas no Jardim Liberdade, em Tailândia, nordeste paraense. A prisão aconteceu após os policiais perceberem que o acusado se desfer de uma sacola ao avistar a viatura da polícia militar que fazia ronda de rotina na localidade. Ao ser abordado, Emerson da Silva Dias ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos policiais. Foram encontrados na sacola 59 trouxinhas de maconha, 26 pedras de ox, além de uma pedra de ox pesando 17 gramas. Com ele também foi encontrado dois aparelhos celulares que estavam com Emerson também foram apreendidos. Após ser preso, o jovem disse à guarnição, comandada pelo sargento Henrique, que pertenceria a uma facção criminosa e que seria o responsável pela venda de drogas na comunidade. O acusado ainda apontou quem seria seu patrão e deu o nome de outras duas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no município. Emerson e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Tailândia. O caso foi registrado e o jovem foi atuado por tráfico de drogas. Ele está à disposição da justiça na carceragem da delegacia. E aí